E aí meus miturandos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estamos aí trazendo mais um react do Voicemakers E dessa vez vai ser Malandrais Ninja Episódio 4, o Ninja Sacana Então se você gosta de react, já deixa o like e se inscreve no canal daquele jeito ninja E bora pro vídeo Cabutinho meu querido, que bom que você chegou Cabutinho, eu tava tão sozinho Opa, e aí senhor Orochimaru, bem desculpe, eu estava ocupado fingindo ser bonzinho pra implantar o meu disfarce e fazer as pessoas confiarem em mim Ah, super legal, eu faço a mesma coisa com as crianças É, eu tô ligado que o senhor faz isso com as crianças Pros experimentos Ah tá, as crianças, o negócio do selo da maldição, né? Né? Claro Cabutinho, claro Os experimentos Os experimentos Agora mudando de assunto, por favor Sobre a Vila da Folha, eu andei estudando a defesa e estrutura da vila E percebi vários pontos estratégicos onde nossas forças podem penetrar Sim, penetrar Sim, penetrar as defesas da vila É claro, foi o que eu disse, penetrar Ah, tô ligado Menino bobo, fica vindo maldade nas coisas Mas enfim Cabutinho, com essas novas informações, eu posso aplicar a estratégia Ah, tô ligado, eu dei uma boa olhada no plano de ataque Sua experiência nisso é notável, como conseguiu bolar aquilo tudo Ah, Cabutinho Eu sou muito curioso Curioso Aham Estou sempre estudando e pesquisando meios de aumentar meu conhecimento Estratégias de ataque, eu aprendi muito com Lodz Mobile Aquele jogo de celular? Eu prefiro chamar de simulador avançado de estratégia O jogo de celular Cabutinho, veja bem, ele combina estratégia e guerra Você pode construir seu próprio reino no jogo Construir estruturas e coletar recursos no reino Usar os recursos para desenvolver construções Assim como vou coletar os recursos da folha Vou passar a mão em tudo Você vai passar a mão... Nos recursos, Cabutinho Não tá prestando atenção, não? Ah Tô ligado Você pode treinar mais tropas e evoluir Cada batalha vencida, um novo território é conquistado Há 400 opções de reinos para conhecer novas pessoas e associações Ah, tô ligado E Cabutinho, não falei do pacote ainda Pacote? Pacotão Pacote de... Do jogo De itens do jogo Ah, tô ligado É um pacote de itens no valor de 200 dólares Após cadastrar, em até 12 horas você receberá seu presentinho Muito interessante, senhor Orotimar Pois é Se não... Vou passar a minha cobra Essa é a hora que vocês se apresentam Eu sou o Naruto Uzumaki Sua vez, menina Ah, eu sou a Sakura Bacana Falou alguma coisa legal sobre você Uma coisa legal sobre mim? Olha, eu estudo bastante e me esforço para me destacar entre os demais alunos Eu sou do clã Haruno, sabe? É bem normal, sem nada de especial Mas eu acredito que aprendendo técnicas úteis e poderosas eu posso pelo menos me destacar entre os clãs que não tenham, sei lá, um poder especial genético ou predestinado Vou ter que me esforçar bastante, né? Já que eu não nasci com nada especial, tipo um olho apelão que te dá um milhão de poder Ou uma criatura dentro de você que te dá literalmente chakra infinito Então não tendo nada disso, né? Eu tenho que fazer do meu jeito para pelo menos fazer diferença no campo de batalha Koroi, até que isso foi legal mesmo Mas peraí, não tá faltando alguma coisa, não? Não tem, sei lá, alguém que você gosta cegamente? Sei lá, é porque você é uma mulher em um anime shonen, né? Não, eu até gostava de alguém, mas não gosto mais não Carai, aí sim, isso vai evitar muitos vacilos Aí, agora o emo, fala aí Meu nome é Sasuke Uchiha Eu odeio um monte de coisas Você odeia minorias? Quê? Não, eu sou minoria também Ah, então menos mal, ia pegar mal para sua imagem O que eu tenho não é um sonho, porque eu vou torná-lo uma realidade Então, é um sonho ainda Vou restaurar meu clã e matar um certo alguém Quem? Quem o quê? Quem você vai matar? Mas tem alguém do seu grupo? Credo, tá vendo? O Tira é sempre assim Não, digo, se ficaria no meu caminho, sim Mas quem eu quero matar é meu irmão O Itachi? Pera, tu conhece meu irmão? Infelizmente Então, galera, dormi tarde e não planejei a aula de hoje Tema livre Querem fazer o quê? Ah, sei lá, senseio Conta uma aventura pra nós aí Ah, tudo bem Já que você insiste Era uma vez um menino Tira Um dia ele foi brincar de rocha, papel, tesoura E acabou esmagado pela rocha Daí eu peguei o olho dele Vem Ô, senseio, tô falando sério Fala aí da galera de quando você era pequeno Seus amigos, seu pai, seu professor Pô, bicho, tu quer mesmo me deixar na bad, né? Meu passado só tem desgraça Mas, ok O Tira da história era meu parceiro Ele morreu Tinha uma garota também Mas ela também morreu Eu tinha um pai também Mas ele também morreu Aí, meu sensei também morreu Era seu pai O tal do quarto Hokage Puta merda Não era pra ter falado isso agora Aí, quem gosta de pão? Morreu Menores Mas mãos atrás Quem é meu pai? Queria só saber Você que eu quero ser A mãe é homem ou mulher O negro do kakashi é pesadão Ninguém despedra, não E o cara não faz jutsu Se nomeia punk No Eren ninja eu fui Não Minata é tarada E nem sequer disfarça A cachorra é sacana Ah, 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 ah Que o cachorro Mas a soma não sou Mas a mamãe é O demônio lugar E o culto é Inimentor Inimentor O cara é detetivo Tudo eu já fiquei Contava que eu comei Não errei em mim Está desengado, não Quase Caraca Precisa mesmo ler isso aqui de novo? De novo? Galera, já chega, né? Já deu essa piada, pô A galera já entendeu, gente Quatro episódios seguidos da mesma merda? Chega, né? É isso Começa logo esse episódio aí, vai Malandragem ninja Episódio 4 Kakashi O ninja sacana Eu? Parte 1 Fala, rapaziada Vamos de treinamento ninja? Está atrasado! É que eu vi uns moleques Pinchando as lápides dos Uchihas Agora há pouco Não pude ficar parado Só olhando Pedi uma lata de tinta e ajudei O negócio ficou uma maravilha Mas que filho da... Aqui ó, relógio massa A missão de vocês é pegar esses sinos de mim Mas sensei, aqui só tem dois sinos E nós somos três Isso quer dizer que apenas dois de nós vão passar? Não Isso quer dizer que eu esqueci o outro mesmo Foi mal Ah sim E por isso só dois de vocês vão passar É a vida Isso aí pra um Hokage é mole mole Tô certo Dá até baiô Mas tu não é Hokage Mas vou ser! Vai? Vou! Vai mesmo? Vou! Vai sim, vai Vou sim Eu vou ser Hokage sim Que que eu disse? Eu tô concordando Parece até eu falando com meus colegas Não, eu vou conseguir viver do YouTube Vocês vão ver Aí meus colegas vai Vai Aí sim Ah lá Ah, você consegue Ah, eu não tô duvidando Você vai Parece que meus colegas falam Começando Tu tá de palhaçada aí Calma Você tá brabo? Não Mas é que você fica dizendo que eu não vou ser Hokage Isso é um absurdo Porque eu vou ser Hokage sim Tô certo Dá até baiô Mas Você tá brabo? Não Mas é que tu fica falando com ironia aí Querendo me zoar Isso não é legal Tô certo Dá até baiô Para com isso Então você tá brabo Credo Vai liberar a raposa Calma gente Tá tudo sob controle Eu cuido disso Sai demônio Sai nesse corpo que não te pertence Sai Sai em nome das células do rastirama Ah, desisto Vai pra lá Vai moleque Esse cara tem demência Só pode É agora que o Ninja Sacana Entra em ação Valendo Muito bem Eu me escondi aqui certinho Estou completamente camuflado Você acha que tá no mato ali Ué, mas O que é isso? Isso Que deu mole aí Quem mandou ficar pensando em vingança durante a aula Eu aqui ó Só na furtividade Ninja braba Sakura tá ali debaixo da árvore Ah, nem fodeu Caraca Se entregaram mesmo Eu nem tinha visto pra onde tinham ido Só chutei É Ninja também é lábia rapá E o Naruto tá Em pé bem aqui É um jumento Senseio Tem uma coisa sobre mim Que você precisa saber Eu sou Imprescindível Você não quis dizer Imprevisível É isso aí É Realmente Eu não tinha como prever Tamanha imbecilidade Aí tu realmente me pegou de surpresa Só fui imprevisível Ora, ora Vou te apresentar aqui o Jutsu Estilo assédio Jutsu Dedo no cu e gritaria Dedo no cu e gritaria? Por que que isso se chama assim? Dedo no cu e... Isso aí Epa, isso aí parece meio errado, hein? Professor fazendo isso com aluno? Por que que o Kakashi só faz os Jutsus legais com o Naruto? Não, pera Que que foi isso que eu disse? Para com isso, Sasuke Meu Deus Rapaz Episódio passado eu beijei um cara Nesse aqui o professor faz isso comigo Eu tô no gênero de anime certo? Ah, isso não vai ficar assim não Isso é pela minha bunda Caraca Dá pra usar a língua desse jeito? Meu amigo Que livro é esse? Jiraiya Deus Droga Aí Naruto Se tu conhecer o Jiraiya qualquer dia Pede um autógrafo Sou fã Eu sei lá quem é E nem quero conhecer O que tu fez comigo Deve ser contra a lei Vai levar o teu Seu maluco doente O que? Onde? Digo Ora, ora Um monte de gari correndo Aí ó Cês não tem roupa pra limpar não? Mas o que? Eu fui encoxado? Quem dera fosse eu ali Pera, que? É o que Sasuke? Eu hein? Ai caralho Porra Naruto Toa kunai tá me machucando Pera Não é uma kunai? What? What the fuck? Te falei Não é ceseio Eu sou imprescrevível É imprevisível Seu animal É isso aí mesmo Caramba Eu nunca tinha visto Esse lado forte do Naruto antes Me deu até uns negócios aqui Caramba Nunca tinha visto Esse lado forte do Naruto antes Me deu até uns negócios aqui Caralho Sasuke Para com isso Chega É isso aí Levou um socão na boca Seu otário Quem é o jumento agora? Olha aí Com esse cabelo todo amarelo Esses riscos na cara Essa roupa laranja feia pra cara Quê? Caralho Agora eu buguei Pera aí Pelo que tudo indica O Kakashi sensei provavelmente usou um jutsu de substituição Colocando o clone meu em seu lugar E agora Neste momento Ele deve estar escondido Corra nenhuma Ele deve ter se transformado em mim aí Vou bater em todos os clones Até descobrir o verdadeiro Eu sou o Kakashi Eu só não esperava que eles fossem me bater também Talvez eu seja um jumento mesmo Mas ainda vou ser Hokage Tô certo É Foi um jutsu de substituição Tal jutsu esse que consiste Que não consiste em nada Não faz o menor sentido esse jutsu Nunca entendi Nunca fez sentido Você vai lá Escapa do inimigo Pega um pedaço de árvore Uma tora Cortada simetricamente Sempre do mesmo tamanho Da onde que você tira essa porra eu não sei Aí transforma a madeira em você E coloca no seu lugar de antes Inclusive Como é que é isso? Como você usa transformação em um objeto inanimado E funciona? Nunca explicaram isso direito E tu faz isso tudo Sem o inimigo ver Como? Como? Segue o roteiro Sasuke Segue o roteiro Ih Olha o sino ali Não pera Isso é claramente uma armadilha Vai Naruto Pensa É Faz todo sentido Ah que nada Ele deixou cair mesmo Cacá chepurrão aí Eu sabia que era uma armadilha Meu Deus do céu Ora ora Um sino Peguei ó Acho que passei Tô aprovado Naruto sensei Vai tomando Já tá bravo? De novo isso Tu me pendurou aqui Tô todo molhado Espancado Com a bunda doedo Ah Realmente Então cê tá bravo Na moral Pior professor que eu já vi Cadê o Iruka? Até o Mizuki é melhor Mas é isso mesmo então Cê tá bravo É a minha hora Eu preciso jogar essas shurikens do Kakashi agora Não Se eu jogar e acertar Eu vou matar ele E eu não quero matar o professor Eu quero matar é o Itachi Itachi É Itachi Itachi Pelo meu clã Aí ela começou a tirar roupa E eu falei Que isso menina Não gosto de mulher não Aí ela Mano Tu é gay? Aí eu falei Não Não gosto de homem também não Eu gosto de Tô louco Caraca Sasuke Você matou o sensei Ah não Eu estou morrendo Socorro O que será de mim agora? E agora? Como é que vai ficar essa história? Peraí Que música é essa? Ah não Não vai me dizer que Continua No próximo episódio Não Não tem créditos E nem cena Pós-créditos Os caras Não lê Que continua Vai tomar no E não é que não teve crédito E não é que não teve crédito mesmo Ah não Nossa Eu vi Nossa Eu ia a todo momento Ali Olha A Eduarda Esse cara é muito foda É incrível Eu vejo aquilo ali Caramba Esse cara é foda Mas realmente Muita coisa ali É duvidoso E o Sasuke Eu tô rachando Com o Sasuke Muito obrigado A todo mundo Que viu esse react Até aqui Se vocês viram Se quiser ajudar Estamos aí Deixa aquele like Aquele like ninja Não esquece Like ninja Sujeito ninja É não votar Atrás de sua palavra Que falou que Deixar o like E se inscrever Certo Até bairro E agora Vamos fazer Alguns agradecimentos O pessoal Que comentou No último vídeo Meu Que já teve 178 Cara Eu fico encabulado Vocês são muito fora Crede Esse é o Magão Cangaceiro Que ele comentou Ali também O Planeta Terra Também Muito obrigado Ao Caio KKK Ao Jampais Também Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês E Vocês estão dando Muita força Para mim Todos vocês Que estão comentando Estão curtindo Estão se inscrevendo Estão me ajudando Bastante Queria agradecer De coração A gente já passou De 160 A gente está com 165 Sei lá Para mim é incrível Vou ficando por aqui Muito obrigado A todo mundo que viu Até a próxima Falou